Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e ó, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é basicamente uma trollagem com a Natália Pra quem não sabe, a gente tá passando por uma situação ruim aí com o encapuzado É o encapuzado que sempre tá acompanhando a gente na rua Eu suspeito que ele seja responsável inclusive por hackear meu celular aquele dia Vocês lembram que ele hackeou meu celular? Tem até um vídeo aí no canal pra quem não assistiu Depois entra aí no canal, assiste Ele hackeou meu celular e conseguiu entrar na minha câmera do meu celular Tipo assim, conseguiu ver tudo que eu tava fazendo Foi bem bizarro, ele até me mandou um e-mail com essas imagens Tipo assim, mostrando o que ele conseguiu Então assim, foi bem bizarro Mas tá suave galera, tá suave, sabe por quê? Porque a gente já está de mudança A gente já vai mudar de casa e tudo mais Eu vou evitar ficar saindo muito de casa agora também Porque é complicado Toda vez que a gente sai de casa a gente tem aquela sensação de estar sendo vigiado e tudo mais Ele pode estar em qualquer lugar Mas enfim, hoje tá tudo certo, a casa tá toda trancada Porém, eu tava resolvendo algumas coisas no banco esses dias aí pra trás E eu passei em uma loja onde tinha uma máscara Se eu não me engano, é a mesma máscara que o encapuzado usa Olha só Essa máscara, na verdade, o encapuzado pegou Mas ela já existe, né? Ela é... Se eu não me engano, tem várias pessoas que usam a mesma máscara É uma máscara bem, assim, comum de encontrar por aí E ele, se eu não me engano, usa essa mesma máscara, tá? A Natália, ela tá bem assustada com o encapuzado nesses últimos tempos E hoje eu decidi fazer uma trollagem com ela Eu vou me vestir de encapuzado, fingindo que eu sou encapuzado E vou assustar ela aqui agora Lembrando, são duas horas da manhã agora A gente acabou de chegar da casa da minha mãe A gente tava lá jantando, vendo uns filmes, alguma coisa assim E acabamos de chegar em casa Essa máscara aqui, eu deixei ela escondida aqui no estúdio Pra fazer essa trollagem Eu nem ia fazer agora, não Mas eu tô aproveitando que como tá muito tarde Ela pode sentir mais medo agora do que durante o dia, né? Porque durante o dia a gente tem menos medo do que durante a noite Então é o seguinte Vou colocar essa máscara E eu vou vestir de goçom encapuzado Eu não tenho aquela roupa, né? Do encapuzado e tudo mais Eu nem sei como que eu vou arrumar essa roupa Mas eu acho que só de eu colocar a máscara Ela já vai vir que é o encapuzado, né? O parecer o encapuzado Pra tentar ficar mais parecido ainda Eu vou usar essa blusa de frio preta que eu tenho aqui, ó Não tem nada a ver essa blusa de frio Foi o Rinaldin que me deu, inclusive Eu virei ela do lado do avesso Pra ela não ter estampa Porque dentro dela tem uma estampa aqui, inclusive É... Eu não vou conseguir mostrar agora Porque tô com uma... Olha, tá vendo? Uma estampa vermelha Eu virei ela do lado do avesso pra ficar sem estampa Porque aí eu colocando essa blusa e colocando a máscara Eu consigo usar o encapuz da blusa pra esconder meu cabelo pelo menos, né? Porque se tiver meu cabelo ela não vai acreditar E aí ela vai com certeza achar que é o encapuzado Pelo menos por um tempinho, sabe? Ela não sabe que o encapuzado às vezes pode ter trocado de roupa Então é o seguinte Eu falei com ela que eu tinha esquecido uma coisa lá na casa da minha mãe Que eu peguei o carro e saí Então ela não sabe que eu tô aqui Eu tô aqui no estúdio com a porta fechada Ela tá lá no quarto com a porta fechada Inclusive, olha que doideira Pra dormir, a gente tranca a porta de casa e tranca a porta do quarto Entendeu? Então ela tá lá no quarto agora com a porta fechada Ela só não trancou porque ela sabe que eu vou chegar Mas enfim Tô com a blusa de frio aqui Vou colocar Vamos ver se eu vou ficar parecido com o encapuzado Ó Olha só Eu sou o encapuzado Meu Deus do céu Que máscara desconfortável de usar Meu Deus Tá meio ruim de usar aqui Eu não sei nem como é que o encapuzado consegue ficar com essa máscara, né? Ele usa isso provavelmente pra esconder o verdadeiro A verdadeira identidade dele Mas tudo bem Vou fingir que eu sou o encapuzado Não dá pra ela perceber que não é Eu acho que tá bem parecido Eu tô olhando no reflexo aqui E agora chegou a hora da grande trollagem Eu vou entrar lá no quarto E vou assustar ela agora Vamos lá Vamos tentar entrar sem ela vir Vou tentar chegar o mais perto possível Pra ela assustar com o tipo Encapuzada na cara dela, entendeu? Vamos ver Eu vou tentar trollar ela Tipo Até ela descobrir Eu não vou Dar um susto e começar a rir, por exemplo Eu vou deixar ela acreditando que eu sou encapuzado E achando que eu vou fazer alguma coisa Vamos lá então Vem Vamos lá Tchau, tchau. Meu bem, meu bem. Meu bem. Por que você tá colhendo esse cabelo, hein? O que você fez com ele? O que você fez com ele? Vai te perto de mim. Eu vou gritar. Eu tô brincando, amor. Sou eu. Eu não acreditei. Amor, você tá fazendo muito barulho. Os vizinhos. Eu não acreditei. Meu Deus. Não brinca com isso, véi. Não brinca com isso, véi. Você achou que era ir pro capuzado mesmo? Claro que eu achei. Achei que ele tinha pegado tudo seu. Você não percebeu que eu tô com uma roupa totalmente diferente? Olha isso aqui. Você acha que isso aqui é aquela roupa do encapuzado? Olha isso aqui. Isso aqui é uma blus de frio ao contrário. Totalmente. Você tá achando que se eu chegasse com isso aqui na cara, com o meu cabelo, você não ia assustar? Deixa eu ver. Põe a máscara ali. Deixa eu ver. Nossa. Meu Deus do céu, você caiu total, véi. Você vai jogar essa máscara fora agora. Eu falei que eu tinha ido na minha mãe buscar um negócio, era mentira, só. Eu tava aqui no estúdio aqui do lado, abrindo o vídeo pra te tronar. Me deu até calar frio. Deixa eu te falar. Eu não quero isso aqui em casa. Eu comprei naquela lojinha ali na Avenida. Sabe a Avenida que tem ali? Eu não sabia o que eu fazia. Tem uma loja de festa? Sei. Tentei ambas a máscara. Aí eu achei... Não é parecido com a que ele usa? Aqui. Eu comprei. Inclusive, a gente pode usar essa máscara às vezes. Se ele aparecer, a gente vestir a máscara também. Ele deve assustar. Ele vai assustar com a própria máscara. Amor. Não, mas se ele assustar igual, você assustou. Amor. Ou, acho que os vizinhos até acordaram, porque você gritou muito alto. Olha, mostra a hora. Esperança, amor. Deixa eu ver. Mas o celular desligou. Ô, meu Deus do céu. Acabou a bateria. Ô. Meu Deus. Ô, sério, meu bem. Eu quero descansar. Eu tomei um susto. Isso não é brincadeira que você faça. Bem, não, sério. Eu agora fiquei até com o peso. Pede desculpa. Fiquei até com o peso. Desculpa, meu bem. Você me desculpa? Paro. Perdoa. Mas eu te perdoa se você não me fazer mais. Sério, eu fiquei até com o peso não com vocês agora, porque os vizinhos vão achar que entrou alguém aqui em casa e ela começou a gritar do nada, entendeu? Meu Deus, eu não sabia que você ia fazer esse escândalo. Caraca, assustei. Não, eu tomei um susto. Meu Deus do céu. Galera, é o seguinte, ó. Eu curti demais essa trollagem. Curti demais. Mas não dá pra fazer de novo, porque ela não vai acreditar se eu fizer a próxima vez. Então é o seguinte, se aparecer alguém com essa máscara de novo, não sou eu. Se ele aparecer, por exemplo, em algum dia na rua e você tá andando e ele aparecer atrás de você, não fica achando que é eu não, porque agora vai ser ele. Foi só uma vez que eu fiz isso, tá, galera? Essa trollagem aqui foi só uma vez. A próxima vai ser pior. Eu tô brincando, tô brincando. Aí imagina, eu acho que é você e brinco com ele e faço alguma coisa. E aí? Não, não faz nada, não tô brincando. Não vou fazer isso mais não, caraca? Não vou fazer isso mais não. Galera, é o seguinte, deixa o like. Valeu o like, valeu o seu like. Na moral, na moral, vou tomar um sustaço. Deixa bastante like, Pedro, por isso que se susta aí. E se vocês quiserem mais trollagem, lembrem, deixa o like aí e se inscreve no canal, fechou? Se vocês quiserem que eu continue fazendo trollagem com a Natália, é só comentar assim, ó. Continua com as trollagens, fechou? Que eu posso fazer mais trollagens pra vocês. É isso, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque agora eu acho que no grupo do condomínio a galera deve tá louca lá perguntando o que foi essa gritaria, fechou? É isso, galera. Tamo junto. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho